Azul, você já observa aí, 3x1 para o Vitor Ouedanis. Taísa Belli, gerente de ciência do esporte da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Muito bom dia, Taísio, de primeiro sete, 4x3 para todos os detalhes ao vivo no canal CBTM. 5x4. Bola para fora, garantindo o sexto ponto, virou o placar. 6x4 para você, olha, 8x4. Bola na rede, placar garantindo o quinto ponto. 9x5, acompanhando ao vivo, serão muitas finais hoje, nesse dia. E estaremos aí acompanhando, para amanhã acompanharmos apenas o absoluto. No 10x7. Saque é dele. Agora o Felipe Ocano, dominando o placar. Bola para fora. O Vitor que pode se aproximar no placar. Excelente recepção do Felipe, muito confiante. Um belo... Segundo 7, 1x0. Ação de ataque, o Felipe não quer nem saber. E agora um bom ataque na sequência, né? Então... E o Felipe se dando muito. 4x3. Olha aí a bola para fora. Felipe Ocano venceu a primeira parcial, está 1x0. Bola para fora do Ieda, no canal CBTM. Tentou um ataque. É isso aí, acorde cedo no Domingão, para ver tênis de mesa. Um dia cheio de finais. Aqui, em São Paulo. Bola com o Ieda. O Ieda tentando aí. Olha a bola na rede. Não era nem com o técnico. É com ele mesmo que ele acabou ali dialogando. Embaixo a bola subiu, então em tese seria uma bola fácil. E como ele errou o ataque, ele ficou muito bravo com ele mesmo, né? É como a gente fala no tênis. Do Ocano. Saque do Ieda. Mandou a bola. Para o Ocano. Novamente para fora. O Vítor acabou indo para fora. Bola na rede. Fecha. Felipe Ocano. 11 a 9. Campeão da categoria. Está aí o saque do Felipe Ocano, que está vencendo 2x0. A bola para fora do Vítor. Para a estratégia do jogo, no momento que você está perdendo por 2x0, né, Taísa? É exatamente isso. Parece que a gente fez uma transmissão de pensamentos aqui, né? Eu estava pensando exato. Considerar essa idade e a capacidade. Estou aí os dois serviços, o Vítor ou Ieda. O saque é do Felipe Ocano. Bola. Vou ver a bola. Saque do Ocano. Bola para fora do Ocano. No final do infantil feminino. Aí a gente para para dar uma descansada no almoço. E mais tem mais tem outro. O pessoal aí que está na transmissão, fique atento que a hora que acaba uma já chega a outra. Olha aí o saque. Saque do... Olha aí o quinto ponto do Felipe Ocano. É campeão brasileiro. Bola para fora do... Jornada de segunda-feira. R$ 45,00 para... Daqui a pouquinho o link para você poder aí adquirir o seu ingresso. Olha aí. Ele não oscila, né? Ele está consciente realmente do seu papel no jogo. Mesmo no momento que ele está perdendo, né? Esperar o Vítor ao longo dos pontos. Uma recepção agora... O saque do Vítor ou Ieda. 9x7. Olha aí, Felipe Ocano. Garantindo o match point. Saque do Ocano. Olha aí a oportunidade. Não segura. É campeão. Felipe Ocano. Campeão da categoria Mirim. 3x7x0. Uma grande partida do Ocano, tá, Isabel? Trabalhando muito bem o Felipe Ocano nesse jogo. Foi... Ele se manteve durante o jogo, né? Manteve seu... Sua estratégia de jogo. Foi muito feliz. Aham?